Olá galera, tudo bom? Hoje nós vamos desenhar uma menina fantasiada em estilo kawaii. Isso mesmo, vamos lá, fazer aqui uma marca para a cabeça. É um desenho bem fofinho, eu achei esse desenho na internet. Resolvi fazer um parecido para mostrar para vocês. A gente faz um círculo para a cabeça e logo aqui embaixo a gente vai fazer o corpinho dela com outro círculo. Mais ou menos do mesmo tamanho do círculo que a gente fez para a cabeça. Agora a gente vai puxando aqui para o lado o cabelo. Vamos fazer essa marquinha aqui na verdade, olha só. Para delimitar onde vão ficar os detalhes. Fecha aqui unindo um círculo no outro. Já puxa aqui uma perninha. Faça outra perninha aqui para baixo, desse jeito. E suba aqui do outro lado, olha só. Como se fosse um ovo com dois círculos dentro. Agora já começamos a fazer os detalhes. Aqui eu vou fazer a cauda. Ela vai estar usando uma fantasia, como se fosse de um Godzilla ou de um dinossauro. Que seria a cauda dessa criatura. Olha, vamos marcar aqui onde vai estar o rostinho dela. Saindo do círculo, olha só. Com mais um círculo agora. Aí. Saindo lá do topo, vamos fazer uma curvinha desse jeito. Descendo até ali o peitinho dela, olha só. Aqui vamos fazer esse retângulo. Seria um zíper da fantasia. Vamos puxar aqui o primeiro bracinho. Alguns detalhes. O segundo bracinho. No mesmo estilo. Mais alguns detalhes. Como se fosse da costura. Aqui em cima da cabeça agora. Vamos puxar aqui um olho. Olha só. Bem grandão. Um semicírculo. E aqui do outro lado. O outro olho também bem grandão. Com um círculo completo dessa vez. E mais um círculo dentro. Olha, já está dando para perceber agora. Aqui na bochechinha. Um desenho assim meio oval. Mais umas marcas de costura aqui na testa. E vamos fazer alguns detalhes. Olha só. Como se fossem os espinhos da cabeça da criatura. Sempre tem esse formato assim. Olha só. Facinho de fazer. E vai descendo e diminuindo um pouquinho. Até chegar na cauda. E o último lá na cauda é pequenininho. Mais alguns detalhes aqui de costura. Uns risquinhos na cauda. Agora aqui na cabeça. Olha só. A gente vai fazendo aqui agora os fios de cabelo. Um cabelo assim descendo. Bem pontudo. Bem estilo kawaii mesmo. Quase indo para o mangá já. Se o vídeo estiver muito rápido vai pausando e fazendo aos poucos. Você também pode assistir quantas vezes quiser. Os fiozinhos de cabelo dos dois lados. Um fiozinho rebelde aqui para cima. Os círculos para os olhos. Os cílios com dois risquinhos. Mais duas bolinhas dentro dos olhos. E olha só que fofinho que está ficando o nosso desenho. A boquinha. Como se fosse um U. E algumas marquinhas como se ela estivesse tímida assim. E olha que bonitinho que ficou. Depois de desenhado. Nós podemos contornar. Peguei uma caneta. Estou usando 0,7. Mas você pode usar uma caneta escolar normal. E vou contornando todo o meu desenho. Aproveitando. Não esqueçam de curtir o vídeo. Já clica aí no joinha. Joinha para não esquecer depois. E se você ainda não está inscrito. Também se inscreva no canal. Vou contornando o cabelo. E todo o desenho. Contornando com calma. Para não errar. Para encerrar. A gente precisa fazer tudo de novo. Contornando aqui a cauda. Agora com uma caneta mais fina. Eu vou contornar alguns detalhes. Olha só. O narizinho. As narinas. E alguns detalhes aqui da costura. Aí. Aqui no rostinho também. Estava esquecendo. Então contornei tudo. E agora sim nós podemos apagar. Segurar bem forte a folha. E apagando com cuidado. Para a gente não rasgar. E não amassar o nosso desenho. Olha só. Esqueci de contornar aqui o olhinho. Mas depois a gente corrige isso. Aqui olha só. Tinha apagado. Aproveitando. Já pintei ali dentro do olho. E já fiz aqui os cílios agora. Agora sim. Nós podemos colorir. Peguei um verde claro. E vou pintando. Quase todo aqui o corpinho da nossa menininha. Da fantasia que ela está usando. Vou delimitar assim. Olha só. Onde eu posso pintar e onde eu não posso. E vou pintando com um risquinho do lado do outro. Nada de ficar esfregando a canetinha no desenho. Vai fazendo um risquinho do lado do outro. Assim. É legal esse estilo de desenho. Kawaii. Que você pode deixar algumas marquinhas brancas nele. Como se fosse um erro proposital. Não precisa pintar exatamente tudo no desenho. Você pode deixar algumas marquinhas. Como vocês também podem reparar. Eu deixei uma outra marca bem grande. Ao redor de toda a menininha. Olha só. Uma marca mais clara. Assim como estou deixando aqui agora. Que é a claridade batendo ali na parte de cima do desenho. Também dá um efeito bem legal para o nosso desenho. O olho aqui eu vou pintar de preto. O cabelo dela eu vou pintar de cinza. Mas você pode usar qualquer cor. Um amarelo, um marronzinho. Também fica bem legal. Algumas sombras aqui com o mesmo verde. Olha só. Alguns detalhes. Um rosinha aqui. E para a gente finalizar. Com um lápis de cor salmão. Eu vou pintar o rostinho dela. E é isso. Muito obrigado por assistir. Não esqueçam de curtir. E até a próxima pessoal. Tchau. 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 Tchau.